E aí gente, tudo chique pra canizada? Iniciando mais um vídeo aí no canal, esse vídeo não tá limpando esse bala aí gente, ó Tá bem turbidinho mesmo, mas é só tirar salmado aí mesmo Aqui gente, é o seguinte, aqui o tubo aqui tá muito alto Muito alto aí, essa água aí não tá saindo Mas aí vai cortar aqui pra essa água dar uma saída de pôr aí Mas pega daqui pra cima Vou mostrar pra vocês verem ali, onde que tá o tubo? É uma estrada e uma BR ainda, mas só não tem asfalto Se eu consigo achar o tubo aqui com vocês aí Olha o quanto tá esse E aí 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 E a água não tá saindo Vai dar uma venda aqui pra lá ver como é que... Vai ser o andamento da coisa Vai ser o herói desse bem, amor Vai ser o herói desse bem, amor Ela vai fazer o amor E aí Ela vai chegar E aí Já já eu coloco ali fora Pra vocês verem melhor, gente Pra vocês verem melhor Vem melhor Vem até adorador virado no Zé Teno, hein Pra que depois eles fazem outro passador, gente Pra ficar meio certinho deixar essa terra meio beirando aqui Depois eles voltar pra cá de novo E aí 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 Tchau, tchau. 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 O caçador vai ser bem quentinho, gente, que é o seguinte, eu só vou lá tampar lá o produto lá, vou guardar aqui, depois eu vou abrir, aí vamos ajeitar o cem por cento não, vocês sabem para ajeitar, não tem que deixar na piscota, né, um grauzinho, gente, também nasceu aqui, isso aí é provisório, isso aí é provisório, tá, é, quando eu guardar aqui, que ajeitar o serviço aqui, aí vai colocar, vai colocar o cem por lá de novo, que vai abrir, só para ele passar com o trator ali para esgradear, vou lá para o serviço lá na fila do rio lá, é, vou lá com o produto lá, ficou com o rato lá também, é tão demorado lá também, não queria falar uns 2, 3 horas lá para comprar, é um cobrinho, não é cobrinho, é um material, gente, é valetão dos dois lados, só aquele, só aquele motor de terra no meio, que é o ponto, chama aqui, entendeu, mas só isso aí é terra, vai achar lá, talvez eu vou ter que trocar de concha para me cortar lá, dá concha e vê, concha trapezional, sei lá o nome daquela onça, tem uma letra que conhece por concha trapezional, ó, deixa eu deixar aqui, que concha e vê, mostra que corta assim, fica bem bonitinha lá dentro, não é mesmo, talvez como é, talvez como é que for lá, eu vou cortar com a quadrada mesmo, vamos ver, vai chegar lá, vai, vai desse sítio, é mesmo, é mesmo, é o tempo de espinha, de colocar água no arroz, é sempre assim mesmo, estoura com o outro, estoura uma terrinha, uma coisinha, é assim, beleza gente, é isso aí, foi o vídeo, se você gostou, deixa o like, escreve no canal para não estar perdendo meu conteúdo aí, beleza, e até o próximo vídeo.